Muito bem, já de volta com o Balanço Geral, pode se sentar no sofá, chamar a vizinha, porque a Venenosa vai começar, como diz a Camila Moraes, arrasta o sofá pra cá. Beijinho, mãe. Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. E cadê a chamadinha, musiquinha? Que você ama. Venenosa, é... Ai, que legal, que legal. Vamos falar primeiro aqui do troféu aqui, né? Isso, mais um, né? Padrão, mais um. Fecha aqui, meu filho, mostra aí, mais um, não é isso? Isso, mais um. Em Léus? E dessa vez nós estávamos lá no fundo, né, tentando falar com o Jal, que já estava descansando, né? Foi. Já estava descansando, né? Jal estava descansando. É. Quando a gente chegou... Dá pra contar tudo, não, né? É, não. Quando a gente chegou lá pra conversar com o Jal, eles disseram assim, olha, Jal, agora vai tomar um banho. Esperou vocês tanto aqui, vocês demoraram pra chegar. Verdade, verdade. O bichinho já tem que sair, que tem que resolver algumas coisas e tal. Aí não deu pra falar com o grande Jal, figura maravilhosa. Jal está sem roupa. Eu falei, ah, então não dá, né, Subara, pra gente gravar com ele agora. Não pode. Aí eu gritei com a Subara, ô, Jal, fica à vontade, meu irmão, toma o seu banho, relaxa, outro dia a gente conversa. Sem roupa não pode. Mas o Jal Peri é uma figuraça. Figuraça mesmo. Figuraça. Artista de primeira, viu? Na terça-feira mostramos a primeira parte da festa do Prêmio Qualidade Profissional, sexta edição, né, aqui no quadro A Venenosa. E hoje você confere aí a segunda parte de tudo que aconteceu, né? E aí, hein? Quem será que é esse artista? Você aposta em quem? É, eu vou ficar quieto. Vamos ver, então. Você acha que é quem o artista, hein, Lorena? Um artista que seja assim, bem problemáticozinho, bem chato. Você acha que é quem, João? Você aposta em alguém? Quem? Olha, logo de imediato ela falou Marília Mendonça. Marília Mendonça ela falou. Porque é sim, né? É sim, né? Mas não foi dessa vez. Hein? Quem seria? O mais exigente? Quem seria? Vamos ver agora. O que você acha? Você vai descobrir agora. Muito lindo. Você viu lá no palco? Perfeito. Qualidade, eliminação, jogo de luz muito bonito. É muito difícil montar uma empresa dessa e o investimento é muito alto? O investimento é alto. Eu tô perguntando porque Xuxa quer saber disso, se der grafista. Xuxa adora isso, né? Acho que ele quer colocar uma empresa, né? Concorrer com você. É meu concorrente, então. Pois é. Tem que ter dedicação, sobretudo, né? Tem que ter muito também. Você tem que estar sempre estitalizando, sempre viajando, sempre estudando. Porque esse medo aí de tecnológico, de painel, de luz, de som, mesa de som, mesa de luz, porque às vezes você tá vendo e você pensa que é só a caixa de som, né? Tem muita coisa por trás da caixa de som, entendeu? E tem um detalhe. Eu tenho detalhe. Existem cantores, Silmara, que são muito exigentes. Muito. Eles passam todo o relatório. Principalmente hoje. O Jau, por exemplo, fez alguma exigência aí pra iluminação, palco? Sim, sim. O que é que a gente pede antes? A gente faz uma pré-produção. O que é uma pré-produção? Eles mandam o raio, que é técnico. Eles mandam o mapa técnico. E aí a gente vai e entra em um acordo. Até marca, você vê, até marca de som, de iluminação, eles pedem. Se eu não tiver, a marca que eles querem, eles não tocam. Eles não aceitam a minha empresa. Começa pelo raio, ali pelo mapa, né? Isso, isso, isso. Eu posso fazer uma perguntinha, Veneron? Pode fazer. Quem foi um artista, assim, mais complicado em termos daquilo que pediu realmente no palco até agora? Rapaz. Aquele mais chato, mas exigente mesmo. Qual foi o raio mais difícil do que você fez? Vou falar, até um tempinho mais, foi o de Edmota. Ih, Edmota. Sério? Por quê? Porque ele é muito, ele, ele traz uma, querendo não, puxou, uma parte da orquestra. Ele traz também o acústico e, tipo, a produção dele é muito exigente, pra não falar chata. Se o Ed tem, assim, um perfil como o do tio, o tio era muito complicado. O tio todo mundo sabia que tinha aquela coisa de complicado, realmente, na hora de escolher o figurino, questão até mesmo do Camarim, como seria, o sobrinho também é muito exigente. É, 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 demais, demais, mas foi tranquilo aqui. Agora, Icani, eu percebo realmente que você viaja muito, dá tempo pra namorar? Dá, dá, dá. Por quê? Porque as meninas querem saber. Porque as meninas querem. Mas que menina quer saber? Se de repente o rapaz é comprometido, cara. Ah, mas eu conheço o Icani. Tem que saber, é um dos solteiros mais cobiçados de Itabuna, eu tenho o que dizer. É, é mesmo? Rapaz. Deu um nó de passe, me enlouqueça, impossível, fui me controlado. Diga aí. Beijo de Manu, palestrinha, que é só minha amor. Muito bem, já estou aqui agora com o André Paz, Iapes. Olha, Iapes, essa fera aqui é a altura do cara. Iapes é inteligência emocional, inteligência financeira, programação neurolinguística. Bom, explica tudo isso que eu acabei de dizer aí. Inteligência emocional, inteligência financeira, programação neurolinguística. Como é que se funciona no corpo humano aí? Então, Tom, é, olá a todos. Nosso instituto trabalha com desenvolvimento humano. Nós trabalhamos com inteligência emocional. E hoje é um dos fatores que mais tem feito diferença na vida das pessoas. Inteligência financeira e programação neurolinguística. É programação de mentes. Para a pessoa ter melhores resultados com menos esforços. Estamos participando aqui do sexto prêmio Qualidade Empresa. É uma festa linda. Estamos muito felizes de estar fazendo parte dessa história aqui de Ilhéus que está acontecendo. Onde empresários estão revolucionando o mercado. Apesar dos desafios financeiros que têm acontecido no nosso mercado, nós temos sustentabilidade e temos aí promessa para os próximos anos ganharmos muitos, muitos novos empreendedores também fazendo parte do comércio de Ilhéus. Com quem é mais difícil trabalhar essa questão da inteligência emocional? Com um homem ou uma mulher? Ah, muito interessante. Na realidade é muito importante a inteligência emocional para ambas as categorias. Tanto homens como mulheres. Ainda mais no século XXI, onde o comércio é tão competitivo, o mercado é tão competitivo. Mas é muito equiparado. Como é que a pessoa pode localizar o IAPIS? Ótimo. Nosso instituto você pode encontrar no site, que é www.iaps.com.br ou você pode ir até o nosso escritório. Fica no centro de Ilhéus, na Dom Pedro II, número 110, primeiro andar. Sucesso! Tudo de bom, hein? Boa festa! Rodrigo, vem pra cá, Rodrigo. Olha, gente, tá belíssimo, Rodrigo. O Rodrigo, ele não gosta muito de falar, ele é tímido, vai falar aqui agora. Você tá bem, Rodrigão? Tô bem, graças a Deus. Tá nervoso? Um pouquinho. Você já conhecia a Venenosa? Tá belíssimo ele, hein? Pois é. Cuidado com o que você vai responder a partir de agora, que ela vai lhe perguntar aí. Vai lá, Veneno. Manda, Veneno. Rodrigo, na verdade, com relação à festa, realmente, gostando da festa, foi realmente aquilo que tava tendo a expectativa? Sim, graças a Deus a repercussão tá sendo a melhor possível. A gente ainda tem muito ainda dentro do evento aqui, mas no montante, o retorno das pessoas em si, tá sendo bem satisfatório e até além do que eu esperava. Na verdade, o qualidade profissional é um encontro de líderes, né? A gente costuma dizer que é o clube de líderes e que a gente, através da revista Folha da Praia, uma revista aqui de Leos, a gente reúne nomes e destaques, né? Aqueles que agregam valor à região em que ela atua, né? Em determinados segmentos em si, mas muito pela inovação em si e muito também pela alta representatividade que algumas marcas têm dentro da nossa região em si, a força que ela tem e o agregar, principalmente ao agregar valor delas pra dentro da região. A gente costuma dizer, se essas empresas não estivessem em Leos e Itamuna, como a região sentiria falta, e a resposta tá aí. Com certeza, todas as empresas aqui, os profissionais, são de extrema importância e por isso merecem esse reconhecimento. Numa festa com tão belas, lindas, Gabrielas, sim, sim. Diz uma coisa, já pintou assim, algum ciúme por parte da amada? Sempre pinta, né? Sempre pinta, mas... Você se mantém, faz a linha comportar. Exatamente. Eu sou uma pessoa bem séria. Mas faz a linha ou você é comportado? Não, eu sou comportado, só que sou séria. E só tímido, não é como vocês brincaram até. E com vermelho... Boa festa, parabéns, linda festa. Linda festa, obrigado e é um prazer receber vocês aqui da Record. Muito obrigado mesmo. E obrigado por homenagear também a Record TV Cabralha nessa festa linda. A gente costuma dizer que aqueles que estão sendo homenageados têm a meritocracia. Então, assim, é um orgulho pra gente estar homenageando a Record TV Cabralha. Sucesso, irmão. Obrigado, querido. Boa festa. Que legal, né? Mais uma vez, obrigado aqui pela homenagem à TV Cabralha, à Record TV Cabralha, por mais um prêmio, mais uma homenagem, como você disse agora. Mais uma homenagem. E, na verdade, eu estava lembrando que no final da participação do JAL, durante o show, não é isso que ele fez lá, durante o prêmio, é o sexto prêmio, não é isso? Qualidade empresarial. Isso. Lembrando que ele trouxe de volta os grandes sucessos cantados, automaticamente lembramos lá do Espigão, não é, Tom Ribeiro? Ele cantou o farol, gente. Todo mundo lembrou do Espiga. Mas você percebe, realmente, que a música baiana, ela é aquilo que as pessoas... Ah, a música baiana não achava... Não. A música baiana, ela continua tendo aquela força. Os sucessos antigos da música baiana, eles, quando cantados, realmente, em qualquer parte que esteja, em qualquer área de rede social que esteja, em qualquer área, seja a periferia, seja na classe, como costumamos dizer, a classe média alta, mas elas gostam, realmente, das músicas, seja Dolodum, música do Araqueta. E você viu lá que o JAL realmente deu um show de interpretação, cantando os grandes sucessos, realmente, que marcaram e continuam marcando a nossa música. E disse, olha, tem espaço para todo mundo aqui na Bahia. Costumam dizer que o nosso carnaval, ele foi tomado pela música sertaneja? Não. É porque, simplesmente, o nosso estado recebe todo mundo de braços abertos. E aqui, há uma diversidade musical muito grande. Muito bem. Olha, rapidamente, deixa eu falar aqui, ó. Primeiro Fórum Empresarial de Desenvolvimento, dia 21 de novembro. Local, a FTC da Itabuna. Vamos lá, então. Na terça-feira, viu, Sertão Ribeiro? Sete da noite tem recepções dos participantes, eu sei que você vai estar lá. Sete e quinze tem abertura desse evento. Sim, vou botar. Sete e meia da noite tem perspectivas para 2018. E olha, o doutor Alessandro Fernandes, não é isso? Perfeitamente. Economista. Perfeitamente. Sempre está participando com a gente aqui do programa. O Alessandro vai estar participando aí, falando realmente. E investimento satisfatório às oito e meia da noite. Logo em seguida tem encerramento. Pois é. Então, vou repetir. Fórum Empresarial. É o primeiro, hein? É empresarial, 28 de novembro. Lembrando que é a entrada, né, Subara? Isso, gente. Vamos lá aqui. Isso que é o mais importante, é a questão realmente social. Dois quilos de alimento aí não perecíveis. Gente, não é para levar sal, não, viu? Vamos falar a verdade, Olô. É, por favor, né? Não é para levar sal, não. Pelo amor de Deus. O sal faz mal à saúde. Faz mal. Dois quilos de alimento não perecíveis que serão doados para o Natal Solidário para Todos. Que agora não é mais o Natal, o único Natal, né? O Natal Solidário para Todos, que realmente vai estar visitando as famílias aí no final do ano. Olha que bacana aqui. Vem cá, filhão. Eu gostei, viu? Fecha aqui, ó. Fecha aqui, que ficou bacana, ó. Ficou legal mesmo. Vamos lá, vamos mostrar novamente outra vez de novo, como nisso, bacana esses dias aí, ó. Olha lá, ó. Primeiro Fórum Empresarial de Itabuna. Segura esse negócio direito, menino. Primeiro Fórum Empresarial de Desenvolvimento, 21 de novembro, hein? Auditório da FTC, 19 horas, dia 21, você não pode perder. Na volta do intervalo tem mais cobertura da festa para você. Ó, não sai daí. Nem é. Venenosa é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.